Admira-me terem-lhe dado um subsídio para investigar o super-homem. Quer dizer, eu acho profundamente interessante, como sabe, mas eles costumam ser um bocadinho mais conservadores. Quem fala? Luís Carbos. Precisamos de falar. Clara, eu ia precisamente ligar-te. A situação é dramática, como imagina. Não se preocupe, está tudo sob controle. Mas o desgraçado morreu, é o único tema do seu trabalho e diz-me que tem tudo sob controle. Não diga que ele morreu. É o super-homem. É o homem mais poderoso à face da Terra. Eu sei que tua mamãe disse Eu vou fazer você chorar ou nãolen. A CIDADE NO BRASIL